Aí Ah Manda uma mensagem, tá muito claro aí filha? Dá pra ver a gente aqui ou não? Dá Tá clarinho aqui demais Aí, agora tá claro Tá claro? Tá bom, posso falar que eu sou valdeira? É, esse é o nosso, o único sobrevivente da família né? Se for dizer né É, o único O mais doente, o que fumava, o que bebia E que fuma ainda E que fuma até hoje E é o único que tá assim Então vocês não vão nesse negócio de não fumar Não beber e não comer gordura Que é problema de coração Paralise infantil, tô até hoje Meu Deus do céu, adiantou o povo deixar de comer Deixar de beber? Ninguém aproveitou nada né? Ninguém Meu Deus do céu, então é isso pra vocês saberem Como é o negócio, tá bom? Fica com Deus então Até mais